Você talvez também esteja preso nele, Radan, o flagelo estelar, é Radan, mas eu vou falar Radan no flagelo estelar porque dá impacto pra esse boss que é simplesmente incrível no Elden Ring, tá? E você talvez tenha dificuldades pra ele, sim, eu vou facilitar um pouco, não dá pra facilitar muito, o Radan é muito amarradinho, muito fechadinho A gente vai conversar sobre ele antes de mais nada, vamos falar sobre equipamento, equipamento pra enfrentar o Radan é muito importante, tá? Por quê? Porque tem duas estratégias que você pode usar diferentes dependendo da sua build Se você é do Team Maguinho, você provavelmente já tem aí a sua espadinha Bom, não sei se você pegou essa espada, eu coloquei ela no último vídeo, é uma espada pica, quem me falou dela foi o castanhar e eu cacei, achei E mano, ela é muito forte e vocês vão ver que é com ela que eu vou derrotar o Radan dessa primeira vez Eu vou derrotar o Radan ao longo dos próximos dias várias vezes, mas essa é a vez básica, a vez número 1 E mano, eu destrinchei métodos de matar ele, tá? Esse é o primeiro método, com essa espada absurda, que é a espada da noite e da chama, com a skill da noite Não tenho o que falar, muito forte, muito, muito, muito forte, tá? Então é isso, esse é o ponto principal, se você usar a espada da noite e da chama, já era GG Equipamento, carga média, tá? Isso é importante Se você ficar carga pesada, você não vai conseguir matar o Radan Escudos funcionam e escudos mágicos funcionam Mas carga sempre, pelo menos média ou leve, não use carga pesada Beleza? Patife, não tenho essa espada, eu uso outra espada que fazer O mais importante é que você use ou uma espada com bons outros danos, tipo dano mágico Skills à distância, ataques que você consiga bater e esquivar, que nem aquela lâmina do cachorro e tal Ou espadas que aceitem o boost de sangramento, que é ali usando o sebo de sangue Resumidamente, você usa essa skill aqui e coloca sangramento Essa é a principal dica dessa batalha do Radan O Radan tem fraqueza, hemorragia, sangramento Então se você bater o suficiente nele com uma lâmina que tenha esse sebo Você vai, provavelmente, ganhar facilmente essa luta Ou que você vai focar em colocar sangramento nele Tá? Então esses são os equipamentos que você precisa pra que esse vídeo funcione pra você Agora vamos lá que eu vou ensinar um farm rápido, muito rápido De... Opa, eu já vim pro lugar errado Um farm muito rápido pra você poder fabricar este treco aqui Este treco... essa paradinha aqui Você precisa do sebo de sangue, você precisa de resina de raiz e rosa de sangue Aliás, resina de raiz você vai precisar pra muitas coisas Então é um looting já muito bom E o rosa de sangue, muito especificamente pra essa habilidade Certo? Deixa eu só colocar minha espada Porque no final das contas eu não uso aquela ali, né? Bom, beleza Primeiro de tudo, a receita Você precisa da receita dela Você já deve ter visto o meu vídeo Esqueci... O vídeo da armadura é gêmeas Da armadura é gêmeas Eu ensino vocês a vir no Forte Height Oeste Se você não viu aquele vídeo, tudo bem Porque eu vou ensinar agora novamente o Forte Height Ele fica aqui neste cantinho do mapa Aqui, ó Perto ali do porão arruinado Não é perto da árvore aqui, ó Da árvorezona Tá bem ali no early game Você vai entrar no Forte Height Oeste Ele está num quarto Num corpo Cercado por ratos E criaturas horrorosas Hoje eu tô... vocês veem que eu tô puxando o R Dá mais impacto, né, chat? Deixa eu baixar um pouquinho o som do jogo Tá muito alto, tá na minha cabeça Que eu tô gritando Beleza, mano Se você nunca viu no Forte Height Ele é um forte defendido por umas tropas Tem meia boquinha Não se preocupe Tá? É uns bicho fraco Vai passar aqui por fora Você vai passar por aqui Vai ter esses brothers aí Se você quiser matar eles Tá ótimo Se não quiser também Tá bom também Chega aqui e dá um puninho Pra ganhar uma velocidadezinha Passa aqui Sobe a escadinha Vira a direita Saltou E... É um absurdo Não ter pego nesse rato, hein Mas tudo bem E aí vai estar nesse corpo aqui A receita, tá? O livrinho de receita Você precisa ter isso aí Pra poder fabricar o negócio Ah, pra te vender em outro lugar? Não sei Esse é o que eu sei Pô, facinho de pegar Sem choro, hein Eu não queria te matar Mano, eu não ia te matar Sério, amigão Sério, eu não ia te matar, velho Eu ia te deixar vivão Tava aqui na minha E eu ia te deixar na sua também Mas você veio me pentear Então eu te mato Beleza, mano O próximo que você vai vir Eu fiz essa marca sem querer Você vai... Eu acho que alguém vai me bater Mas tudo bem Você vai vir aqui em cima Para ruínas de... Não, não Perdão, perdão É a ruína mesmo Ruína de Lasker É a ruína de Lasker mesmo Isso, é aqui mesmo Ruína de Lasker É... Isso aqui é depois que você sai do... Castelo do God... Godric Godric? É Godric? O nome nem lembro direito mais Enfim Você vai nascer aqui, beleza E agora a gente vai começar o nosso farming Esse primeiro farming é um pouquinho mais chato Dá pra melhorar ele Mas eu vou fazer o mais simples possível Pra você decorar Passou dali, ó Veio pra esse cantinho Tá vendo esse cantinho? Passa por trás desse cantinho Aqui tem rosa de sangue Segue Vai spawnar uns bichos aqui Mas você vai vir retinho E vai pegar mais uma rosa de sangue aqui Avançou Vira pra direita Pra você usar de referência Passa por essas duas árvores secas aqui, tá? Passou por essas duas árvores secas Vem correndo nessa direção Você vai enxergar já ali na sua direita, ó Aquela pedra ali Embaixo dessa pedra tombada Vai ter mais uma rosa de sangue Certo? Dá pra continuar essa rota Dá pra fazer ela mais longa Não vale a pena Vale a pena você já vir aqui Já pula do cavalinho Já descansa na... 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 No local de graça E já volta pra ruína de Laskier Que todas as flores vão ter Re-spawnado já, tá? Então você vai fazer isso aqui Até o suficiente Pra você ter... Mano, eu diria... Mano, faz cinco vezes Se você fizer cinco vezes Você vai ter... É... Pelo menos aí por volta de quinze Dependendo de... Às vezes dá mais de um Eu não sei... Acho que eu não sei se esse aqui dá mais de um Acho que talvez esse aqui dê só um É... A rosa de sangue é sempre um Então você vai ter umas quinze dessa É o suficiente Você vai usar uma vez por tentativa O sebo de sangue Não precisa mais do que isso, tá? Eu vou ter que agora finalizar a rota Porque o jogo não vai deixar eu... Eu abrir o mapa Porque eu tô sendo perseguido, né? Bom, deu pra... Deu pra pegar a direção, né? De novo Vocês sabem que a ideia Nesse Facilitando Elden Ring É você fazer junto comigo É a gente fazer ao mesmo tempo Você pode imitar exatamente... Às vezes dá dois, sim Você pode imitar exatamente meus passos Não tem segredo, tá bom? Beleza, mano Vamos para a próxima farm Que agora é o sebo de raiz Inclusive é um farm importante Para você aprender E é bem facinho Você com certeza Já liberou o... A cabana da Colina da Tormenta É aqui que a gente pega O Summon da Água Viva E aqui está a cabana Do Mestre de Guerra E o Mestre da Guerra É o local Onde você vai ter acesso Às raízes, tá? E a gente vai chegar aqui agora E pegar as raízes Esse é muito rápido de pegar, mano Você vai simplesmente Olhar para aquele canto ali, ó A cabana tá aqui, certo? Você vai olhar para aquele canto ali Tem três aqui no chão Vral 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 Recuou Descansou, mano É sério, é isso Fazer o que, né, chat? Descansou Vral 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 Beleza? Farmezinho rapidão Produção de itens Sebo de sangue Observa se cabe na sua arma, tá? E, bom, fabricou E aí seu sebo de sangue Estará ali na sua mão Na minha espada aqui não funciona, né? Então tem que ser um outro tipo de lâmina Então são as duas opções de armas Que você pode usar E eu vou considerar que você Já tem, por exemplo O arco grande da loreta Se você não tiver o arco grande de loreta Tá? Se você quer essa skill aqui Se você não tiver essa skill Assiste o vídeo do mago completo Que é o boss Que eu não consigo derrotar naquele vídeo, tá? Mas eu já derrotei uma vez aqui É um boss muito fácil É uma cavaleira, a loreta e tal Mano Easy Easy Demais, tá? Essa habilidade Por que que ela é boa, tá? Só pra ativar Porque exatamente essa habilidade Pelo alcance dela Ela vai muito longe, tá? E esse bicho É um bicho que luta Meio que a distância da gente É meio chato Enfim Eu vou Eu vou agora Cortar Pra edição do vídeo Sem a minha camerinha aqui Só pra ir explicando os detalhes Queria só falar uma coisa É uma luta difícil, tá? Não é uma luta fácil Você vai sofrer Você vai apanhar Você vai morrer muitas vezes E até por isso que eu já ensinei O farm fácil aqui Das pedrinhas Ah, Patife Não consigo usar o sebo de sangue É porque sua arma não aceita Tá? É isso Ah, Patife E outras armas Eu tenho a build de sangue Por exemplo Você usa duas reduvia Mano, incrível Ele tem fraqueza a sangramento Então Dá-lhe sangramento Se sua build for de sangramento Você está feito, tá? Ele não tem defesa mágica Então você pode usar magia Então o maguinho também vai funcionar bem E é isso, mano É isso Essa é a build Esse é o preparo para a treta Mas agora vamos para a porrada Que eu sei que é o que você quer ver Então vamos lá, manos É o seguinte Essa luta só é dura para quem é mole Mentira Ela é difícil demais mesmo, tá? Eu contabilizei aqui Como eu gravei todas as tentativas Eu demorei 26 tentativas Para conseguir matar o Radan Lembrando que, né As primeiras tentativas Eu não fazia a menor ideia Do que acontecia Logo que você começar Ele vai começar a atirar essa seta Com uma bolinha roxa na ponta Não tem esquema Aí você tem que aprender É esquivar na hora certa, tá? Isso é hit kill Eu não sei se tem alguma build Que tanque essa porcaria Mas, mano Essa aí estragou Meu gameplay muitas vezes E vai te tiltar Porque às vezes, mano Ela vai te pegar no meio da esquiva Esse bagulho é muito nojento E o negócio do Radan É o seguinte Você tem que levantar os parceiros Você vai nos letreiros dourados Que nem vocês viram eu fazendo ali Você aperta o Y rapidinho E você vai dar summon Nos seus brother Aí, mano Vocês viram que teve Uma chuva de flecha na sua frente Quando vier a chuva de flecha Você tem que pular no torrente E correr para a lateral Tá bom? Você vai correr lateralmente Quando ele voltar com a flecha roxa Da ponta roxa Aí, não adianta você tentar ficar no torrente Você tem que pegar o timing Aonde você pula do torrente E desvia da flechada Que nem eu fiz naquele momento Tá? Esse é o suficiente Para você se aproximar dele Quando você se aproximar dele Você vai evitar comprar a briga para você Você só vai se aproximar dele Quando os caras que você summonou Que você está vendo aí Tomarem a atenção dele Certo? Como eu tenho essa espada absurda de Apelona Eu dei os meus principais ataques Que era para realmente arrancar a vida dele Enquanto ele está distraído com os NPCs Tá? Qual que é o negócio do Radan? Ele é um inimigo que dá para dizer Até que ele meio que tem três fases A primeira fase você pode ver que ele está de boa A segunda fase é essa Que ele puxa o raio nas lâminas E aí o negócio fica difícil Qual que é o segredo do Radan? Manter a distância E sempre que você se aproximar dele Você passar por baixo das pernas dele E chegar até as costas Tá? Então olha Eu vou manter a distância Porque tem ataques dele Que pegam muito longe Mas perceba que ele está distraído Com os meus amigos Quando você estiver longe Aí a melhor skill que você pode usar É o arco Ou qualquer magia que pegue longe Os cristais não pegam longe o suficiente Ele tem uma magia Aliás Ele tem um range muito bom Isso é um problema gigante Ó E aí você vai ver Ele vai mandar essa onda O único jeito de desviar dessa onda É pulando por ela Ou dando a esquiva na hora certa O Radan é um boss Feito pra você lutar em cima do cavalo Tá? Essas bolas roxas que ele solta Se muitas pegarem Provavelmente vão te matar Se você é mago Você vai ter pouca armadura Então a chance dela te matar É muito grande E pra esquivar delas É que nem pra esquivar das estacas Que vem do céu Corre pra lateral Tá? Mantenha uma distância segura dele Principalmente por causa desse ataque aí Essa bola gravitacional dele Ela tem uma área muito grande E ela te puxa pra ele Se por acaso você tomar essa bola gravitacional Corra por baixo da perna dele Tá? É isso Depois vocês podem ver Que eu tô sem assistente nenhum Aí E o que acontece? Depois que ele matar Todos os seus assistentes Todos os outros NPCs Você pode restaurar os NPCs Sim Tem esses banners gigantes aí Espirituais E eles são uma boa referência Pra você ir procurar Onde estão os NPCs Pra você dar o summon neles Tá? Então você corre mais ou menos Na direção desses banners Você encontra É... A escriturinha dourada E você faz o summon Dos ajudantes de novo Dá pra enfrentar sem summon? Dá Mas é muito difícil Não faça isso Ele é um boss Ele é um semi-deus Na lore do game Tá? Ou seja Ele é feito pra ser Muito difícil Ele é literalmente O boss mais difícil Disparado Que você vai enfrentar até aí Porém ele é muito amarradinho Então não tem muito esquema Pra fazer As skills dele São muito amarradas Então por exemplo A flechada A flechada roxa Não tem o que fazer A bolinha roxa Não tem o que fazer O negócio é Você sempre ter Os seus amigos te ajudando E eles machucando O Radan Olha a bolinha roxa Uma bolinha me pegou E me derrubou inteiro Acabou com a minha vida A flechada teria sido De insta-kill Então até que eu dei sorte Porque eu tava no cavalo Eu não ia ter reflexo Pra desviar Mas é muito importante Que você mantenha Os seus amigos ali Sempre machucando ele A diferença Se você tiver uma build De sangramento É que naquela primeira etapa Que eu fiquei usando Aquela skillzinha roxa Você tem que aplicar Você tem que aplicar O sangramento O mais rápido possível E caso você quebre A postura dele Ou seja Ele vai desativar E ficar com o ponto fraco Brilhando no olho Você não vai bater No ponto fraco Você vai manter Aplicando sangramento Nele Tá bom? Vocês podem ver Que eu sempre dou A flechada de muito longe A ponto de ter tempo De reagir Ou seja Quando eu vejo Que ele tá vindo Pra cima de mim Eu me afasto E lá no fundo Dá pra ver os NPCs Voltando a se aproximar dele Se você ver que os NPCs Não tão chegando nele Circula por ele E joga ele na direção Dos NPCs Porque ele precisa tomar Uns dois, três hits Pra mudar a tensão Pra tirar o foco de você E focar neles Mano O segredo do Radan É distância Pra jogar de distância Se você tá Se você tá seguindo Todo o meu guia De facilitando Elder Ring Você está de mago Se você está de mago Você tá por exemplo Com essa magia do arco aí Aí esse é um ponto difícil Isso aí é o meio da luta Agora que ele entra Pra segunda fase Que eu tô chamando de terceira Porque a lâmina não tá em choque Ele vai descer do céu Pra esquivar desse meteoro É só você ficar em cima do cavalo E rodando com velocidade Se afasta dele bastante Aí eu recuperei um pouquinho Da minha mana E vou tentar forçar Um pouquinho mais pra cima dele Com as flechadas A flechada é sempre muito boa Principalmente pra distância Quando ele puxa esse meteoro aí Esse meteoro Se você se aproximar dele Esse meteoro vai pra cima de você E vai te matar muito rápido Aí é muito difícil Desesquivar dos quatro meteoros Nessa bagaça Então mano Agora Essa é a hora Que você mais precisa Manter a distância do radão Tá Fica longe Flechadinha Desvia das pelotas Indo pro lado Que nem eu fiz aí Mano Foge Você viu que ele tá lourado em você Irmão Então só se afasta desse bicho Que ele é muito chato Tá Onda de choque Você vai desviar Muito fácil Se você manter a distância Ele focou nos seus amigos Você puxa o arco E dá-lhe Flechadão Mágico Nele Né Você tá com essa Esplodeforência Que é essa espada É só você assistir o último vídeo Saiu hoje de manhã Pra mim é a melhor espada do jogo Até o momento E foi o Castanhari Que escolou ela pra mim Que achou e me contou Então pô Fique feliz demais De tá Que espadona monstra aí Veio pra cima de você Você viu Se eu estivesse próximo Eu não ia conseguir esquivar Desse ataque dele Tá E quando você tá próximo dele Ele tem um ataque Pra te bater nas costas Sempre que você estiver próximo Lembra disso Tá Próximo você vai passar Debaixo da perna dele E vai ficar nas costas De longe Fica longe de verdade Tá A meia distância Vai ser uma dificuldade Por causa do puxão gravitacional Que é muito forte E as magias dele São muito fáceis De desviar Quando você tá afastado Com o cavalo Aí eu já vi que a vida dele Já tava um pouco mais baixa Eu sabia que provavelmente Eu ia precisar forçar um pouco mais Até porque acabou Meu frasco de lágrimas cerulhas Mas era o suficiente Aí ó Passei por ele Passei embaixo da perna Se ligou E ó Meu amigo tá ali batendo Tá causando Só que aí ele puxou o meteoro Aí ele me travou horrores Por quê? Porque o que eu ia fazer? Se eu me aproximar dele Eu ia morrer Então aproveitei Que tinha só um NPC ali Circulei Já consegui invocar mais dois ali E sempre foca aí Em passar pelos banners Que você vai encontrar A galera pra recrutar Certo? Tem segredinho Uma bela luta Uma bela batalha É muito épica É muito foda Nossa, a luta é muito foda Mantive uma boa distância De novo ele veio pra cima de mim A hora que ele vem pra cima de mim Eu não penso Tomei Um gravitacional Viu a área dessa É muito rápido É muito rápido E muito forte Então aí eu já tava com pouca coisa Mas já era a reta final E eu tinha alguns ataques Da minha espada ainda Se você tiver sangramento Também vai ser uma boa hora Pra você aplicar um sangramento nele E tudo mais E aí eu mandei esse meu ataque Que é muito forte É muito forte Essa arma é muito forte Minha nossa senhora Ela é muito desequilibrada E aí eu sempre ainda Mesmo no melee Eu tentando manter a distância O ideal é que você bata nele Sempre que ele tiver Com a atenção voltada Para os outros maculados Certo? Aí ó Pum Finalizado Uma bela luta Eu não vou deixar a cutscene Pra não atrapalhar Mas eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Lembrando Eu tenho o link Da Facilitando É o The Ring No topo da descrição A minha playlist completa Não perde Valeu É nóis Tamo junto Um beijo E tchau